Toda casa tem suas memórias, lembranças que ficam nas paredes, telhados, janelas, enfeitando os cantos, colorindo o chão. A casa de Portinari é assim. No começo, em 1908, era uma casa pequena, simples, com seus moradores, mas ela viu crescer um dos maiores artistas do nosso Brasil. E cresceu junto com ele. Portinari espalhou sua arte pelas paredes da casa e pelo mundo todo. E a pequena construção em Brodowski foi indo, foi indo, foi indo, e em 1970 virou Museu Casa de Portinari. Vamos entrar? Por favor, fique à vontade. A casa é sua. É pela sala São Jorge que a gente entra na casa e na imaginação do menino Portinari, que nas noites claras da sua infância, olhava para a lua tentando enxergar o santo guerreiro, montado num cavalo branco em eterna luta contra o dragão. A cabeça do menino Portinari estava cheia de imagens. E logo essas imagens começaram a sair pelas mãos do artista, na forma de muitos desenhos. Primeiro lápis de cor, depois carvão, nanquim, guache, aquarela. Haja desenho para tanta imaginação. Sabe criança arteira que desenha nas paredes? Pois assim fez o Portinari. Cresceu e colocou a sua arte em afrescos e murais. E como esta é uma casa que ensina, aqui nessa sala a gente aprende o que é um afresco. O que é uma pintura mural e quais são as suas técnicas. Ah, mas dá gosto olhar para essas paredes. Toda casa tem uma sala principal, onde família e amigos se reúnem para compartilhar a vida. Podemos imaginar Portinari nesta sala, durante os quinze anos em que viveu aqui e em todas as vezes que voltou para encontrar a sua família. Suas raízes, seu início. Toda casa também tem uma alma. E em casa de família italiana, a alma quase sempre fica na cozinha. Se tem fogão a lenha, então dá para sentir a força, o cheiro e até o gosto dessa alma. Aqui, a família se reunia, sentada nas cadeiras de palha de taboa, saídas das mãos do seu batista, pai de Portinari. Você sabia que as casas falam? É só preciso a gente saber ouvir. A casa de Portinari conta sua história através dos detalhes. É só prestar atenção para entender que ela cresceu desordenada, sem planejamento, junto com a família que também foi crescendo. E assim foram nascendo os filhos do seu batista, de Dona Dominga, doze ao todo. Das mãos de Portinari nasceram desenhos e pinturas. E das mãos das mulheres da família nasceram bordados e rendas, costuras e histórias. Aqui o menino Portinari sonhava. Aqui o artista Portinari descansava. Quando voltava a Brodowski em busca de inspiração. E então era novamente Candinho, olhando as estrelas no céu e a terra roxa dos cafezais. Era aqui que as mãos de olhos azuis de Portinari transformavam sonho e imaginação em realidade. No ateliê do artista, tintas, pincéis, madeiras, ferramentas e telas eram combinados para traduzir o que as suas mãos enxergavam. Pelos interiores do nosso Brasil, quase toda casa antiga tem um jardim. Roseiras e pássaros repartem igualmente a luz do sol e os olhares do céu. Mas um dos caminhos do jardim da casa de Portinari tem um destino diferente dos canteiros de flores. Ela vai dar na Capela da Nona. Aqui, a avó do artista praticava sua devoção em um tempo em que a igreja ficou longe demais para os seus pés. Aqui, seus santos preferidos tinham o rosto de gente conhecida, amigos e parentes que serviram de modelo para a arte de Portinari. Aqui, Dona Peregrina rezava pela sua fé e pelas mãos de Candinho. Portinari deixou que a gente enxergasse a sua infância através de cores e formas. Mas quem consegue ouvir as histórias que essa casa tem para contar, pode entender melhor as imagens que as mãos do artista enxergaram. É quase como sentar o pé no fogão, tomar um cafezinho e escutar uma boa prosa. Música Legenda Adriana Zanotto